Agora a gente muda de assunto para falar da ansiedade que pode ser definida como um mal do século. Se ao longo dos tempos os motivos para isso se multiplicaram, tente imaginar tudo o que existe atualmente para deixar uma pessoa ansiosa. O que mais te preocupa atualmente? A perda do emprego? Não saber se terá como cumprir seus compromissos? O aluguel, a prestação de um imóvel, do carro, a escola dos filhos. A estabilidade profissional é motivo de preocupação para a maioria das pessoas. Outros ainda estão na fase de busca de um emprego, de iniciar uma carreira. Fora aqueles que estão em dúvida sobre a profissão a seguir. Tento medicina ou relações internacionais? Por enquanto falamos apenas de trabalho e busca de meios de sobrevivência. Tem gente que está mais ansiosa por conta da aparência física. Será que sou atraente ou não? As pessoas vão me achar bonita? Devo fazer uma plástica para corrigir isso ou aquilo? Existem ainda aqueles que se preocupam com o consumo. Tem um carro moderno, mas querem outro mais caro e que dê mais status. Por que não tem uma casa na praia se meus amigos têm? Enfim, é praticamente impossível enumerar todos os motivos que as pessoas têm para se tornarem ansiosas. E a maioria delas nem se dá conta. Não é que não se dá conta de que é ansiosa. Não dá este nome para essa respiração acelerada, para essa dificuldade para dormir de noite, a dificuldade de se concentrar. Mas as pessoas estão sentindo isto sim. Talvez até ajude essa nossa conversa, para as pessoas perceberem. Isto tem nome sim, chama ansiedade. Nós estamos todos sentindo isto, mas se ela passar de um certo nível, vamos pedir ajuda. A tecnologia, desde sempre, veio aí para ajudar, não para atrapalhar. Eu penso que quando o Santos Dumont inventou o avião, ele pensava em tornar as distâncias menores, as pessoas mais próximas. Ele não pensava que o avião ia ser usado para sair por aí jogando bomba. A culpa não é nem do avião, nem de Santos Dumont. Então, o uso que se faz da tecnologia é que pode transformar num problema. Mas o problema não está no WhatsApp, não está no Facebook, não está na televisão, está no uso que se faz disso. É o humano por trás e na frente desses objetos que pode ficar nefasto.